Música Parece que tem mais um querendo vender leitinho Vamos ver onde que ele tá, chegou de fosquinha, chegou de fosquinha, vamos ver Vamos ver quem é o cidadão que tá querendo aí, querendo ó Deixa eu tirar meu capacete, tem que ficar com o chapéuzão Fala irmão, tá tudo? Fala fazendeiro Você que é o dono da casa? É, eu sou dono do sítio aqui, o senhor tá querendo trabalhar aí também, no leite? É, pô, fiquei sabendo do seu negócio, eu vim aqui saber como é que funciona Então, o negócio é o seguinte, o senhor tem que ter um carrinho O senhor só tem esse fosca aí, ou tem outro carro? Só não, só tem um fosquinha Acho que o fosquinha aguenta, o fosquinha aguenta Acho que eu vou pegar... É... Deixa eu fazer o seguinte Gente, tem uma taxa pra poder fazer aqui, pegar o leite, tá ligado? A vaca Porque a gente tem que comprar mais vacas aí, né? Que tá aumentando o número de funcionários Então, tem que ter mais vacas É, tem essa taxinha O senhor vai vir só aqui, ó Quer ver? O senhor vai trazer o seu carro Vai tirar o leite da vaca aqui, tá ligado? Vai tirar o leite da vaca E o senhor vai direto vender o leite da vaca, tá ligado? Não tem que processar nada Lá onde que você vai vender É que os caras vão processar depois, sei lá, tá ligado? Aqui é o leite puro Você vai enviar pros caras Mas, ô... Ô fazendeiro Você tem que me dar a roupa da fazenda? Não, o senhor pode comprar O senhor tem que comprar lá na loja O senhor pode comprar se o senhor quiser, tá ligado? Não tem... Ainda a gente não tem uniforme O senhor pode trabalhar livremente aí Porque... Pode ficar trabalhando tranquilamente com a roupa que o senhor quiser A parada é vender o leite É isso que importa, né? Exatamente Aí tem que comprar o balde, exatamente Os equipamentos é por conta de vocês aí Eu só forneço a vaca aí pra vocês Eu vou... Eu vou terminar a minha entrega dos remédios, tá ligado? Daí... Eu vou... Vou querer começar a entregar o leite Mas aí o senhor tem que pagar a taxa agora, tá ligado? Eu vou anotar o nome do senhor Eu vou anotar o nome do senhor A sua idade Pra poder o senhor ficar livre durante a semana aqui pegando Só pra vir aqui na fazenda a qualquer hora Quem não tiver registrado Eu vou meter a bala, tá ligado? Tá entrando na propriedade privada Tá certo E quanto que é a taxa? A taxa é de 15 só, mano 15... Só enviar 15 pila aí 15... Então eu tenho que fazer mais umas 2, 3 viagens Daí eu consigo pagar o bagulho Demorou, demorou Qualquer coisa é só entrar em contato Tranquilo, falou Falou, falou E mano, vou lá vender lá já já eu volto aí Tranquilo, vai lá, irmão Ixi, mas tem negócio de volta aí Ele vai ficar puto Que ele não vai ganhar muito dinheiro não, mano Eu acho, né, velho Então é o seguinte O cara ali provavelmente vai voltar Ele tem que fazer algumas entregas, né De remédio Pá Não sei se volta mesmo não, velho E aquele cara do carro Eu não achei mais não, mano O cara falou que ia pagar 10 mil Uma hora eu acho que ele foi lá da mãe, velho E eu vou cobrar, tio Então é o seguinte Começamos terça-feira Terça-feirinha Já deixa aquele likezão Pra você não esquecer Se inscreve no canal Pra gente pegar logo 100k de inscrito Pô, vou chegar 100k de inscrito aí, né, velho Tá facinho Tá facinho, mano Vou chegar 100k de inscrito Demorou? Ah, eu esqueci de botar capacete Daqui a pouco a polícia vem, né E me toma Ah, eu esqueci pra falar com vocês também Que teve uma atualização no servidor Que eles colocaram A Força Aérea Brasileira Então de vez em quando Vocês vão ver um caça Passando em cima aqui, velho Tem a Força Aérea Brasileira, mano Olha lá, abateu, ó Tinha um avião Provavelmente um helicóptero E eles não se identificaram Eles foram abatidos Olha lá, ó É, rapaziada Vai nessa O pessoal tá se mexendo aí, mano Essa visão tá ficando massa Agora não é qualquer helicópterozinho Que vai ficar no ar, não, velho O cara foi abatido, velho Provavelmente eles abatem o helicóptero Fora da cidade Pra não cair em cima das pessoas, né, mano Ó, tá vendo o carro ali Pá Carrinho doido, hein, mano Ó, o cara ali roubou um carro Aquele carro destreligado Que não vende, né, mano Eu acho Ele roubou aquele carro ali, velho Tô voltando aqui pra cidade Cadê Ô, porra Caralho Ai, caralho Me enralei, velho Filha da mãe, mano Pode prosseguir, pode prosseguir É eu? É Filha da puta ri ainda, mano Em vez de me ajudar, fica rindo Porra Eu fui olhar pro lado ali Não esqueci Não vi que o carro parou Fizendo que ele ia continuar, velho Deixa eu voltar ali pra cidade Ver se eu acho alguém ali na cidade Pra gente tentar recrutar também, né, velho Tentar recrutar aí mais Fala, pessoal Voltando aqui É o seguinte Tá ligado aquele cara que a gente vendeu Lá que eu falei Que é 80 80 cada leite, mano Ele tá mó puto, velho Depois que você me ver Ele vai querer meter a barra em mim, tio Calma aí que eu tô vendo ali Cadê aquele cara ali, ó Chegou um cara ali, tá ligado Deixa eu ver O cara entrou buzinando Vou atender o cara ali, calma aí Tô de capacete, velho Eu caí do servidor Cadê, cadê, cadê Levanta a mão O senhor quer o do Tonhão? É eu mesmo Tá armado aí? Sei que tem emprego Eu tô não Quer ir, você tá pra ir, você tá Então é o seguinte Eu tenho que sair daí, senhor Você não tem permissão ainda Pra pegar leite, não Ah Pera aí só um pouquinho Eu queria conversar com o senhor Tudo bem, tudo bem Posso baixar a mão aqui? Pode baixar, vou baixar O senhor tá garganta ruim, mano? Mano, você tô vendo aqui Parece que sua garganta tá meio ruim Não, não, não Tá, tá um pouquinho ruim Sua garganta, mas fala aí Mas você tá conseguindo me entender? Tá, tá Pode ir, pode falar, mano Dá pra entender Eu quero Vem pra trabalhar aqui Pro senhor Então É o seguinte Aqui você tem que pagar Uma taxa, tá ligado? E aí você tem uma semana aí Pra tá trabalhando Quantas vezes você quiser Aí você tem que pagar Quanto é a taxa aí? A taxa é de 15 mil, mano Mas você recupera isso fácil, tá ligado? Ah, mas você recupera fácil, mano Se tem uma semana aí pra farmar, mano Tem leite azói aí pra você pegar, velho Ah, beleza Tá, mas a gente paga isso agora Ou quando eu vou farmar? Não, tem que pagar agora, né, mano Todo mundo tá pagando adiantado, né, velho Já tem bastante funcionário aí Daqui a pouco eu vou ter que fechar, cara Porque senão Vai acabar os leite, tá ligado? Aham Deixa eu ver aqui Eu nem sei se tem esse dinheiro no banco Eu tô aí na cidade hoje Mas se eu ver Qualquer coisa a gente faz um desconto Mas Eu vou ali então Pegar o dinheiro pro senhor Você pode transferir pelo meu dinheiro Pelo banco, mano Se você quiser Ah, sim, sim Deixa eu pegar o número aqui Não, eu que tenho que te passar o número Aí você me paga Tô mandando mais pra outra ali Deixa eu passar meu número aqui Aí você me manda Pode passar 7049-0121 7049-0121 O cara vai pagar Já tem mais um funcionário Aê Qual que é o seu nome, irmão? Qual que é o seu nome e a sua idade? Calma aí Calma aí Deixa eu ver só o seu RG aqui Deixa eu pedir só pra ver o seu RG aqui Deixa eu dar uma olhada Eu tenho que tirar uma foto com o seu RG Seu nome é Caetano Maeda, né? 21 anos Isso, isso Beleza Isso Eu vou estar anotando aqui Aí o senhor tem a semana toda Você pode entrar aqui numa boa Pegar o leite Tranquilo, tudo boa? Aí daqui uma semana Eu entrei o contato do senhor Não, você pode vir aqui de boa agora Agora você já tá livre pra entrar aí, mano Tranquilo? Tranquilo, você tem Pode ficar de boa aí Valeu, hein Qualquer coisa é só chamar Valeu, valeu Ah, mais 15 mil, cara A gente já tem 45 mil, hein Tem que arrumar mais 60 Por aí Por que esse carro aqui tá pitando, mano? Esse carro fica aparecendo aqui, tá ligado? É o que eu vou fazer Ah, parou Tá vindo mais um aqui, mano Só que tem aquele cara, mano Aquele cara tá puto comigo Mas tá muito puto Ele falou que ia me pegar, mano Aí teve um outro ali Provavelmente um cara da Colômbia Falou que se ele encostar a mão em mim Eu não sei se foi da Colômbia Acho que foi algum outro Se ele encostar a mão em mim Ele ia tá fudido, tá ligado? Foda, mano Tem que comprar mais arma aqui E tem que pegar aquele segurança, mano Eu tinha que achar aquele cara de novo, velho Dei muito mole, cara Aquele cobrado de segurança é foda, né, velho? Muito foda Cadê, mano? Tô esperando o cara chegar aqui É outro, velho Eu vou ficar de boa aqui atrás do muro Olha ali, o cara ali O cara ali, viu? E aí, mano? Você quer mandar uma mensagem? Isso Tem um leite aí, mano Pra vender? Então, tem leite, mano Tem vaga ainda pro trampo, velho Já tem mais um saindo ali, ó Tá vendo? Os caras tão trabalhando, velho Falou, irmão Então, tem que pagar na taxa Você também dá dinheiro, mano? Dá, dá dinheiro O pessoal tá gostando aí, mano O cara acabou de voltar aí A segunda vez já, mano Aí sim Então Essa taxa aqui é o seguinte É por semana, tá ligado? Você paga a taxa de 15 conta aí E fica a semana toda trampando Você tá livre pra entrar aqui no território, tá ligado? Só precisa de pedir nem permissão, não Só 15 mil, filho 15 mil você trampo aí, ó Durante a semana toda, mano Você recupera isso rapidão Com esse carro seu aí, filho Sim, sim Então, ó Eu não tenho dinheiro agora Eu tô indo vender diamante Eu volto aqui Já pago os 15 mil Já começo o trampo de novo, mano Exatamente Tranquilo Vou voltar por aqui É só dar um toque aí no celular Beleza, mano De boa Tranquilo, mano Fica te esperando aí De boa Qual coisa eu te aviso ali De boa, de boa De boa De boa Tranquilo Valeu, mano Falou Aí, filho Eu só tenho que ficar aí Tá aqui, tá aqui horas Cara, vou ficar mais um tempo aí, mano Vai lá Mais umas meia hora aí Qualquer coisa Beleza, mano Valeu Deixa eu ficar escondido por aqui E fazer um anúncio de novo, mano O cara deve tá um pouco puto comigo Ele falou que tava querendo os 15 mil dele de volta, velho Que eu menti pra ele Ah, caralho, velho Nossa, eu tenho que falar com os colombianos, velho Pra me dar um suporte por aqui, velho Deixar um colombiano aqui fazendo segurança Que aí eu pago, tá ligado Aí eu pago a segurança dele Alguma coisa, velho Ou aquele é meio aquele cara mesmo, né, velho Enquanto isso eu tenho que ficar em cima do meu telhado aqui Me protegendo, velho Aí é foda, né, mano Será que tem outro lugar aqui? A gente podia achar um local, né, velho Um local que eu tenha visão de tudo E que eu consiga atirar de pistola Acho que por aqui mesmo, né, velho Ninguém olha aqui, ó Aqui eu consigo olhar a entrada, lá, ó Ninguém consegue me ver aqui em cima da casa Aqui eu tenho visão de tudo Foda que eu tinha que ter segurança Pra ficar dando voltas por aqui, tá ligado? Pra gente ficar seguro Ó, eu meti um anúncio ali, ó Venha vender leitinho do Tonhau Estou na fazenda te esperando Vamos ver se o cara vai falar agora, quer ver? Eu vou e vou te matar, você quer ver? Tomara que não Ele fala sempre no anônimo, tá ligado? Parece que vai chegar mais gente aqui, hein Parece que tá chegando mais gente aqui, hein, velho Tem uns caras que falaram ali no Twitter Que tá querendo saber onde que é a fazenda Provavelmente vão vir aqui Tomara que não seja aquele desgramado Se fazenda vai me pegar, mano Tô ficando... Só tô com pistola, velho Só de pistolinha, tio Eu tenho que comprar mais arma Depois eu vou ter que ver com os caras aí Quanto que tá as armas, velho O negócio que as armas aqui é muito caro, velho Muito, cara É tipo... O Makai é de 150 mil Porra, é muito dinheiro, mano Cê é doido, cara Não tem nem lógica de pegar uma arma assim Só mais na pistolinha mesmo Paguei 18 mil nessa pistola, velho 18 mil na pistola Imagina a arma, velho Cê é doido, não dá não Chegou um carro, chegou um carro, ó Chegou um carro ali Deixa o cara descer Tô aqui, é ele lá Deixa eu descer aqui Fala, irmão Tranquilo? Tranquilo, irmão? E aí, como que funciona o esquema aí? Então, a parada é o seguinte, irmão Cê tem que pagar uma taxinha aí, tá ligado? Pra poder pegar o leite aqui na minha fazenda Caralho, irmão Tô andando na armada aí, viado Tem que andar, tem que andar, mano É nossa segurança Pode ficar tranquilo Caralho, aqui é um lugar escondido aqui, mano Exato, tem que ser, mano Aí tá chegando mais um aí, calma aí Qualquer coisa que eu te ajude aqui, irmão, né? Tranquilo, tranquilo Deixa eu ver, só ver o que ele tá querendo aqui, calma aí E aí, irmão? E esse é o moço aí do leite? Então, a parada é o seguinte Se vocês quiserem fazer leite aqui A gente tem uma taxinha antes, tá ligado? Tem uma taxinha antes Pra poder fazer Porque a gente tem que comprar mais vaca, velho Senão as vacas vão morrer aí E vão ficar sem leite, velho Mas quanto que custa a taxa dessa aí, média aí? A taxa tá 15 pau Mas é por semana, tá ligado? Você tem a semana toda pra trampar aí E você vai pegar esse dinheiro fácil Em duas entregas, mano Então você paga essa taxinha Mas tá, tá Como que funciona a parada aqui? Tu pega o leite? Como que é? Tu pega o vinho processal? Exatamente, chegou mais um carro aqui, velho Que porra essa, quebrando aí, mano Entruindo tudo, não vai deixar, mano? O que que é, irmão? Beleza? O que que... Não, pô Vim ver essa casa aqui Falaram que ela tava vendo É da hora essa casa Tá não, tá não, mano A casinha aqui não tá venda não Já tem comprador já E aí, tá dando conta É, tá dando conta aí Por entrega aí Aí, mano Eu já não sei porque Porque eu não tenho uma van dessa, né, mano O pessoal tá fazendo Tá indo e voltando toda hora aí, velho Isso é o que eu sei, velho Tô ligado É aqui a parada é o seguinte Aqui você vai fazer o seguinte Você vai pegar o leite Pra pegar o leite ali da teta da vaca E aí você vai pegar e vai vender lá pra distribuidora, mano Aí você não precisa de processar o leite, tá ligado? Você pega e vende Mas é só isso Pegou aqui e vendeu Pegou, vendeu Pegou, vendeu Pegou, vendeu Pegou, vendeu O problema Onde que fica o lugar pra vender Porque, tá ligado Que a cidade É lá na divisa com a Colômbia É lá na divisa com a Colômbia Abre o mapa aí Que você tem aí no seu bolso Tem como você marcar ali no meu celta Então consegue marcar ali no meu celta ali no Waze Sim, sim Só um segundo aí, irmão Pertinho, irmão Cheguei pra você ver Pertinho Não tem erro Você vai vir aqui Vai lá Volta rapidão, filho Vai fazer dinheiro fácil, mano Você só vai pegar o leite e vai vender Ô, amigão Não marcou aqui não Porque eu não tava dando card Tem como você marcar de novo É porque seu carro tá desligado Vou ficar, vou ficar Vou ficar Vou ficar Vou ligado Aí apareceu aí, mano Apareceu pra você? Apareceu sim, apareceu Apareceu, apareceu Viu, é pertinho, velho Aí se você quiser, mano Aí só pagar a taxa Mas é quanto por semana mesmo? É quinzão, quinzão, filho Quinzão você já começa a pegar o leite aí, mano Então, irmão É que tá ligado Não sei como você percebeu minha vestimenta aí Eu sou um homem de negócios, tá entendendo? Tô entendendo Você não tá precisando de um gerente Aí eu entro com a investida Entro com uma grana aí Pra te ajudar aí na parada das vacas aí Tá precisando de uma ajuda Como que é? Ah, na real Tô precisando de alguém pra ficar aqui Enquanto eu não estou, tá ligado? Porque eu tô viajando direto Então, irmão Então, isso aí eu posso te ajudar, tá ligado? Essa é a parada, mano Eu e tu ser sócio, tá ligado? Eu entro com uma grana aí pra te ajudar, tá ligado? Aí nós... Vê aí É, pra ser sócio tem que entrar com a grana grande, né, mano? Porque você vai criar também a metade aí, né? Sim, pô Mas como... Ah, eu tenho que negociar isso aí, mano Conversa com os caras aqui Eu vou ficar esperando de canto aqui Aí depois eu converso Se eu tiver só aí tudo Demorou E aí, mano Vocês ouviram o papo ali que eu tava falando? Pra fazer o leite Pra pegar o leite ali Não, e aí, mano O trampo aí Eu tenho que te pagar um dinheirinho Você já me oferece o balde? Como é que é? É um preço baixinho, mano É 15 mil por semana só, filho Você vai recuperar isso rápido E é só pegar o leite e vender Só isso Entendi Mas assim Tem uma parte do balde, né? Ah, mas aí que tá O baldezinho Você compra o baldezinho E pega o leite, mano Aí eu vou ter que voltar lá na frente Cidade Você não oferece aqui pra gente, não Então, eu posso fazer o seguinte Eu posso fazer o seguinte Eu vou comprar uns baldes Deixar aqui Que aí eu posso dar a vocês também Os baldes, mano Você vai ficar tranquilo Ô, irmão Desculpa interromper A conversa dos senhores aqui Era um desses assuntos aí Que eu ia tocar aí com o senhor Quando a gente vai Dendo essa parada aí Em vez do pessoal como Comprar o balde lá A gente já tem uns baldes em stock aqui Cobrar um pouco mais caro Tá entendendo? A viagem pra trazer Tá entendendo? Aí tá Isso aí eu tenho que ver depois Essa parada do balde, mano É, eu vou ver essa parada do balde depois Sim, porque a gente pode também Comprar, a gente pode ganhar uma grana Em cima disso também, tá ligado? O que tiver pra tirar a grana aqui Tá entendendo? Depois eu vejo essa parada aí Depois eu vejo Então, irmão Caralho, esse seu sócio tá começando errado já É, pô, o cara tá pensando só em dinheiro Calma, irmão Calma, calma Aqui tem que... Aí é foda Aí é foda Todo mundo tem que ganhar dinheiro aqui Todo mundo A parada é o seguinte A parada é o seguinte Fica nesse 15k E vocês por enquanto Fica... Vocês vão lá Comprar o baldezinho Tá ligado? Aí qualquer coisa Mais pra frente aí Eu vou comprar o balde E vou dar a vocês, tá ligado? Mais pra frente É que eu vou ver o preço lá do balde certinho Vou aguardar ver o que vocês vão fazer Vou aguardar ver o que vocês vão fazer aí Por enquanto Eu vou só observar Mas se rolar o bagulho do balde aí O negócio fica mais interessante Entendi, entendi Porque se você voltar lá na cidade Pra ter que comprar balde É foda Entendi, seu lado Entendi Eu vou ter que ver essa parada aí Não tem como nós estocar uns balde aqui, não? Tem, pô Você pode estocar o balde, mano Se quiser Eu guardo o balde aqui pra vocês também Tem lugar pra você guardar o balde, velho Cara, não precisa ficar indo e voltando, né? Sim, ó Olha esse casarão, rapaz Sim, cara Eu guardo os baldes de vocês aqui Tem um lugar seguro ali, pô Aqui Aqui cabe uns 50 mil baldes, mano Fácil Porque aí eu vou fazer o seguinte Eu anoto o nome de vocês Aí quando vocês me derem o balde Eu tenho anotadinho aqui, tá ligado? Aí eu dou o balde de volta de vocês, mano Entendi Aí fica mais fácil, né? Então Aí vocês vão querer aí É só pagar É só pagar a taxinha aí Aí vocês podem continuar Eu vou lá Só precisava ver quanto tá dando de lucro, né? Então, mas aí é que tá O pessoal tá indo e voltando, tá ligado? Tá dando uma graninha, né, velho? Ah, mas tá indo e voltando Mas tem que ver também se tá dando lucro, né? Às vezes tá indo e voltando O cara não vai vir aqui achando que isso aqui é diamante, né, mano? Não tem como, né, velho? Ó, eu tô vendo um cara fugindo lá no fundo Eita, 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 eita Uma movimentação aqui Sim, senhor Aí eu só queria saber o que tá acontecendo aqui mesmo Ah, não, é que eu tô Tô conversando com o pessoal aqui Que tá querendo vender leite pra mim Aqui no meu sítio Ah, entendi O senhor possui porta de arma? Possui sim, senhor Ah, tudo bem, então Só pra saber mesmo Tranquilo Então tá Vou passar aqui pro pessoal aqui Que eu vi a movimentação aqui Mas tá tudo bem Então, não é por nada não, senhor Eu vi alguém deixando um carro ali, ó E tá entrando Tá entrando ali, ó Olha lá, olha lá Tá um cara correndo lá, ó O que é aquele cara lá? Lá na direita, lá nos matos Eu vi um cara correndo E tá, e além disso Tá tendo várias explosões aqui perto Aqui, ó Ó, aqui, ó Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó Ó, tem um cara invadindo aqui Que eu vi, velho Tá por aqui, tá por aqui Filho da mãe, mano Ele deixou o carro dele lá Ele deixou o carro dele lá na rua, lá, ó Olha lá, lá na rua Tem um carro parado, cadê? Olha ele lá, o carro lá, ó Ele deixou o carro ali E subiu aqui a pé, mano Ele foi nessa direção Ele deve... Deve tá dentro do sítio, é Ele que é pequeno, não? Não, não é esse aqui não Não, não é esse aqui não É o outro Não, não Eu escutei lá atrás Ó, ô, amigão Eu escutei Foi lá pra trás lá, ó Não, não Eu vi um cara correndo aqui Tem um cara por aqui É, eu escutei a explosão lá atrás Ele correu pra cá, eu acho Eu escutei Eu escutei a segunda explosão A primeira eu não escutei não Não, eu escutei as duas Eu escutei as duas Ai, ai, cuidado Eu vou ajudar você Eita, vou ajudar vocês a procurar aí Deixa eu levantar aqui Aqui, ó Deve tá por aqui, mano Vendo nessa direção, velho Caralho, tinha um cara aqui sim Olha lá, tem uma Kombi lá atrás Bora lá, bora lá Tem um cara morto ali, tá vendo? Bora lá, bora lá ver Tô vendo, tô vendo, vamos lá Acho que teve um assassinato aqui O seu fazendeiro Olha isso, mano, na minha fazenda Ah, não, ele tá deitado O que é isso aí, senhor? O que é isso aí? Levanta, vai, levanta Tô passando mal, pô Tá passando mal? Sim Chama o cara lá, mano, cadê o cara? Ô, 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 ô O seu fazendeiro Fala aí, irmão Falar uma parada aqui, não tô vendo aqui Não, era outro, eu vi outro Eu vi outro correndo, não era esse Eu acho que esse cara deitado aqui Tá roubando o leite do senhor aí na fazenda Aí, ó, toma cuidado Aí, irmão, vou dar uma olhada nesse carro seu aqui, hein, senhor Presta a chave aí Presta aí, pô, mano, tô roubando ninguém, não Presta a chave aí Pode pegar Deixa eu verificar se esse cara tá me roubando leite aqui, né É, toma cuidado porque aqui é propriedade privada, é foda, mano Não é não, irmão, dá um carro desse aí, até pega aí, como? Cadê? Deixa eu ver o que, irmão Mas e aí, que nem essa questão aí, ó Os cara invade assim E se nós tá aqui tirando leite, e aí? Não, mas aí é por isso que tá Eu tava aqui, porra Eu vou pegar o cara É que eu tava conversando com vocês Mas eu fico num lugar alto Tavam roubando vocês aí, pô Denuncia lá na delegacia Aceita aí, irmão Eu não fui eu que denunciei, mas ô, 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 o Sean eu encontrei várias explosão aqui para esse lado aqui o cara sumiu o cara correndo então senhor eu acho que foi ele que fez essa explosão e tentou mais alguma tentada que encontrou o seu fazendeiro aqui do lado aqui ó estão tentando arrumar pra você aí eu vou fazer ele tá esperando o fazendeiro aí foi de boa você aí não tô falando de tu não brad eu tô falando o cara que tava correndo atrás lá ó não tô falando de você não relaxa aí mano não passou ninguém aqui não eu tava aqui até agora não não foi aqui não mano não foi aqui não foi lá ó e aí tudo certo e nada resolveu eu ajudo vocês aí o cara correu mesmo aí velho não sei foi o fazendeiro ali qual era tu sabe a vestimenta dele ou senhor acho que a roupa dele era preta mano cara cara sumiu velho se eu fosse você eu pegava a sua moto e dava uma volta aí para averiguar o local tá entendendo é eu vou ver essa porra aí se quiser se quiser eu vou com o senhor dirigindo que você já vai com a arma já tá entendendo eu vou pegar o carro dele trazer para cá cá calma aí cadê 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 ele pegou o carro dele pegou né mano filho da puta pegou o carro dele de volta ele pegou o carro dele de volta já por a gente deveria ter pego o carro dele é o cara o cara que eu mora ele teria que voltar para buscar ele deu fuga provavelmente eu acho que eu vi alguma coisa ali ainda não é mas é que eu já tô contratando segurança já já tô contratando para ficar tranquilo tá meio que tem que tirar aí que o cara tá querendo passar aí ó o maluco foi atropelou foi tudo então o que que vocês vão fazer vocês vão fazer o aparado do leite como é que é eu vou fazer então aí tem que pagar taxinha aqui sem isso aí sem isso aí sem isso aí essa taxa tá muito cara vão vão baixar um pouco mais só para não tá não tá tá uma parada barata filho com essa Kombi com esse carrinho seu você recupera rápido mano é o irmão é mais o pior compensa o irmão pior que compensa irmão porque vai ficar vai poder a semana toda a hora que você quiser e calma aí calma aí calma aí que você não é sócio ainda quando você for só não tô ajudando para mano primeiro é o fazendeiro aqui mano vamos fazer o seguinte tal tá atravessando o seguinte ninguém tem esse desconto vou deixar por 12 500 para você mano 2 e 500 de desconto fi não tem como baixar mais não que isso aí você pode investir no baldezinho tá ligado calma aí só um minuto só que eu fazer as contas aqui demorou e você você vai esperar a minha parada do balde lá eu acho que vou dar uma esperada mano porque por enquanto fica foda e que vai voltar também usa essa bandeira e o bagulho tá bom tranquilo tranquilo qualquer coisa do anuncio ali sobre o balde vou ver essa parada ainda de boa já é já é tranquilo mas o bagulho é interessante então o balde eu vim sim sim eu tô ligado valeu 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 irmão é nóis belo carro isso aí falei para tu a ideia do balde é interessante pessoal ainda mais que o pessoal que tem uma preguiça aí de como ir lá para comprar tá entendendo e a gente pode sair ganhando um pouco em cima disso vou ver essa parada ainda calma porque eu só tem como salvar seu número aqui tem mano só vai só para ver deixa eu ir lá deixa eu ir lá fazer ver quanto que tá tá valendo o para vender aí eu volto aqui sim mas você vai sem leite lá né tá tá tranquilo 7049 01 21 é eu ficar só mais um pouquinho cara eu tenho que ter uns carros ali para consertar já tá dando engarrafamento 01 21 esse cara não vai voltar e vai lá ver o preço então já era esse cara aqui já era mano e aquele cara tá querendo ser sócio mas não sei não hein muito dinheirista velho eu quero dinheiro para mim tio e eu tô sendo dinheirista nessa também demorou aí eu vou te adicionar aqui aí eu te mando uma mensagem quando eu voltar de lá então tranquilo irmão tranquilo abraço então não cheguei dá um papo aí qual que é sua ideia então como que a gente então tava pensando assim tem como vir um pouco para cá aqui que o barulho da comparação da chafariz tá atrapalhando um pouco tranquilo bora falei então perceber você tá precisando uma pessoa aí como como para fiscalizar o local aí para ficar como de tocar e acaso o senhor de como coloque muito tá entendendo pegando dinheiro vazia natação entendeu entendi é disso que eu tô precisando mano então aqui fica aqui eu sou recrutando isso tá legal isso eu vou lá na praça lá os cara tá entendendo fala eu tenho já tem uns amigos meu aí tá entendendo vou lá falou que cara fala que é um trampo bom já tentei te ajudar aqui não sei se você ouviu e essa parada do balde aí eu não posso trazer o tô pensando em fazer um investimento da minha van e eu tô com uma Kombi por enquanto e você sabe que o que o balde não é muito né então dá para eu trazer tipo uns 400 balde tá entendendo deixar ali tá entendendo eu vou fazer o seguinte eu posso fazer o seguinte mano aí chegou mais um caminhão aí mano é o senhor pode tá comprando os balde como um com início aí tá ligado compra bastante balde ou ver quanto que é o valor só quanto que é o valor do balde não não mas se quiser eu vejo lá para o senhor tu vai ficar aí até que até que quanto tempo é na cidade vai ficar mais um tempinho dá uma passada para ver quanto ao balde eu demorou eu vou eu vou lá ver aí tu atende o cara aqui quando eu vou para isso é que eu não vou ver esse negócio aqui então isso aí rapaziada eu já volto com vocês no próximo vídeo nem me apresentei meu nome é Tonhão mano qual que é o seu nome Tonhão Brasil Tonhão meu nome é Lohan vulgo crush demorou demorou é nós então isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado espero próximo vídeo valeu falou fui e aí 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 E aí